Acho que a melhor metáfora para talvez definir o que está acontecendo é que está todo mundo olhando para o próprio quintal, seus interesses eleitorais e lobísticos de curto prazo, e ninguém está olhando para a via pública. E vamos todos acabar tropeçando, trumbicando, como diria a chacrinha, vamos todos tropicar o trumbicar o que for na calçada. E vamos ficar estatelados ali no meio da via pública sendo atropelado pela motocicleta do Bolsonaro. Quer dizer, alguns estão brincando de avestruz, enfiando a cabeça na areia para fazer de conta que não tem problema. Outros estão achando que é conveniente, que acham provavelmente que os seus lobbies, como estão tendo muito sucesso no primeiro governo Bolsonaro, teriam ainda mais sucesso no segundo Bolsonaro. Outros estão ganhando dinheiro com isso. o pessoal do Arenão, o pessoal do Arthur Lira, que se apropriou do orçamento público e está com caixa para ganhar, se eleger, se reeleger nessas eleições, como jamais teve, achando que isso vai continuar. O problema é que o próprio PT não quer falar em golpe abertamente, ou não quer ficar falando demais, pelo menos, sobre golpe, acha que é uma profecia autorealizável e que quanto mais você fala nisso, mais chances ela tem de acontecer. Na verdade, isso pode ser o discurso, mas acho que na prática o que está acontecendo é que cada um está preocupado com a sua eleição local, com a sua manutenção do seu próprio mandato, ou com a eleição do Lula, e ninguém tem energia suficiente para se dividir entre uma campanha a favor da sua própria candidatura, da candidatura presidencial, e, ao mesmo tempo, uma campanha contra o golpe. Enfim, o cenário que eu continuo acreditando é um cenário que o Bolsonaro a cada dia prepara o golpe, define os seus alvos, são alguns ministros do Supremo, não todos, e permanece em guerra permanente contra eles, ao mesmo tempo que as suas hordas nas redes sociais continuam reforçando o antipetismo e o antilulismo. O que eu me pergunto é o seguinte, se todo mundo continuar olhando para o próprio quintal e ignorando a calçada, o que vai acontecer em outubro? Quando a gente fala de golpe, eu acho que, para caracterizar bem, é mais um autogolpe do que qualquer outra coisa. Isso diferencia a situação que a gente vive da situação, por exemplo, do golpe de 64 ou dos golpes clássicos. É um autogolpe porque o Bolsonaro já estará no poder. Então, não é uma questão de tomar o poder, é uma questão de saber quem vai tirá-lo da cadeira. E não é à toa que ele empregou 6 mil militares na esplanada dos ministérios, deu dinheiro para eles como jamais foi dado, nem na ditadura deu tanto, e está querendo dar aumento para a polícia, porque são as pessoas que podem tirar o Bolsonaro de lá, a força, caso ele não aceite o resultado da eleição. Então, essa é a questão. Quem vai tirar o Bolsonaro de lá se não tiver manifestação na rua e as forças de segurança tiverem compradas por ele? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti